Nesta sexta em A Viagem... O André quer falar com ele assim. Será que é? Vamos ver se dá uma nova tarefa. A Carlota disse que você terminou o aprendizado. Então você está preparada. Eu dou permissão pra você ir. A Viagem, últimas semanas. Nesta sexta, a partir de 3 da tarde e também 11h45 da noite. No...